Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma questão do concurso da Escola de Aprendiz Marinheiro de 2023, né galera? E a nossa questão é a nossa décima, a nossa nona questão. E vem pra cá galera, vem pra cá pra gente resolver essa questão juntos, vem pra cá. E aqui galera, olha só a questão, assinale a opção que apresenta a soma de todos os números inteiros, que é dividido por 11, dão resto 7. E estão compreendidos entre 200 e 400. Bem pessoal, ele dá um intervalo aqui, ó. Todos os números que ao de ser dividido por 11, né? E deixa resto 7, dentro deste intervalo aqui, ó. Intervalo de 200, intervalo aberto, né galera? Porque tá entre, né? 200 e 400, beleza? É esse intervalo aqui. Pessoal, o que que nós temos? O que que tá acontecendo aqui, galera? Tá acontecendo o seguinte, ó. Vamos supor que você tenha um número qualquer aqui, N. Beleza? Que tá sendo dividido aqui, pessoal, ó. Dividido aqui por 11. E deixa resto aqui, ó. 7. É isso que tá acontecendo. Então, o que que nós temos que encontrar? Encontrar todos os quocientes aqui, galera, ó. Esses quocientes, de modo que a gente seja, ao multiplicar aqui por 11 e somar com 7, desse número aqui, beleza? E vai ser exatamente um número, né, que ao ser dividido por 11, vai deixar resto 7. Nós temos a seguinte situação, ó. Nós temos um número N, que nós queremos saber, que esteja compreendido entre 200 e 400. E aconteça isso, ó. Que tem um número, um quociente também, ó. Que multiplicado por 11, mais 7. Beleza? Nós queremos exatamente isso, um número desse. Agora, pra gente encontrar, pessoal, nós temos que saber os nossos quocientes. A ideia aqui, pessoal, é a gente encontrar o primeiro número, depois de 200, que seja divisível por 11. Aliás, que ao ser dividido por 11, deixa resto 7. Tudo bem? Por exemplo, ó. Aqui eu posso dizer que o 205, galera, se você pegar aqui, ó, o 205, dividido aqui, ó, por 11. Tudo bem? Dá 18. Beleza? E deixa resto 7 aqui. Tudo bem? E deixa resto 7. Ou seja, o primeiro número, depois de 200, e ao ser dividido por 11, e deixa resto 7, é o 205. Então, nós temos o seguinte número, galera. Nós temos aqui, ó. Esse número N aqui, ó. Nessa situação, que nosso, nosso quociente aqui vai ser 18. 18 aqui, que multiplicado aqui por 11, mais 7, é igual a 205. Beleza? Ou seja, eu encontrei aqui, ó, o meu quociente. A partir daí, galera, o que que vai acontecer? O segundo número, é só você acrescentar aqui, mais 11. O terceiro número, é só acrescentar mais 11, e assim sucessivamente. Agora, nós temos que encontrar aqui, ó, um outro número, que esteja próximo aqui de 400, e não ultrapasse, mas o mais próximo possível, sem ultrapassar o 400, e aconteça esta mesma situação. Nós temos um número, galera. Que número é? O número é o 392. 392. Se você dividir aqui por 11, isso aqui vai dar 35, beleza? E vai deixar mais o 7. Beleza? É isso que está acontecendo. Então, por exemplo, eu tenho um número N1 aqui, que é o 205, e está compreendido entre 200 e 400, que ao ser dividido por 11, vai deixar resto 7, e nós vamos ter um quociente de 18. 18 vezes 11, mais 7 é igual a 205. E nós temos aqui o último número, galera, antes de 400, que é o 392. Nós temos aqui o N1 aqui, beleza? Que é o 392, que o nosso quociente vai ser 35, ou seja, vai ser 35 vezes 11, mais 7, que isso aqui é igual a 392. Beleza? Então, nós temos aqui o primeiro número, que é o 205, e nós temos o último número lá, que está entre 200 e 400, que ao ser dividido por 11, vai dar resto 7. E o que aconteceu? Nós encontramos os nossos quocientes. E isso aqui é muito importante, pessoal, porque vai me dar aqui a quantidade de termos a ser somados. Por exemplo, o que é que está acontecendo aqui, nós temos aqui, 200, nós temos esse intervalo aqui, 200 a 400. Beleza? Nós temos este intervalo aqui, e o primeiro número é qual aqui, 205. Aí você vai somar com mais o segundo número. Qual seria, galera, só acrescentar aqui mais 11? Ou seja, 216. 216, mais, e assim sucessivamente, galera. Mas aqui, até chegar aqui no 392. Beleza? E nós temos que somar estes números aqui. Então, o que é que está acontecendo? Acontece o seguinte, nós temos que saber a quantidade aqui, de números a ser somado. Sabe por quê? Porque esta aqui é uma PA, uma progressão aritmética. De qual razão? Razão 11. Então, nós temos aqui, ó, uma PA, onde a nossa razão é igual a 11. O nosso A de C1 vai ser igual a quanto? 205. E o nosso A de Cn aqui, galera, vai ser o nosso 392. É isso que está acontecendo. Beleza? E como é que faz para a gente fazer a soma de uma progressão aritmética, né? Nós temos uma fórmula. Mas antes, nós temos que encontrar o nosso N, porque nós não temos a quantidade de termos. E qual seria a quantidade de termos, galera? É exatamente isso aqui, ó. 35 menos 18. 35 menos 18. Só que nós temos que somar mais um, né, galera? Mais um. 35 menos 18 dá 17. Mais um, 18. Ou seja, o nosso N aqui, a quantidade de termos é igual a 18. Pronto. Nós temos agora todos os nossos objetos para a gente fazer a nossa soma aqui, ó. Da nossa progressão aritmética. A soma é igual a A de C1 mais A de Cn vezes N dividido por 2. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Então, o nosso A de C1 nós temos que é igual a quanto? 205 mais o A de Cn, que é 392, vezes N, que é 18, dividido aqui por 2. Beleza, pessoal? Galera, você fazendo aqui, ó, esta continha aqui vai dar aqui, ó, letra A a nossa resposta. Beleza? Deixa eu para vocês fazerem essa conta aí. Tudo bem? Muito obrigado, galera, e até a próxima aí questão. Tchau, tchau.